Olha, na manhã de hoje, a Universidade Estadual do Piauí concluiu o curso de formação política para mulheres. O evento foi realizado no plenário do Tribunal Regional Eleitoral e contou com a participação de estudantes da instituição. Lugar de Mulher na Política é o que mostra o curso de formação política da Universidade Estadual do Piauí, que entregou certificados para mais de 120 mulheres que tiveram aula sobre política partidária e políticas públicas. Nós já fizemos quatro turmas, nós temos mais de 500 mulheres já realizadas nesse curso, porque as mulheres têm interesse, as mulheres têm proposta, as mulheres estão antenadas, as mulheres estão capacitadas. Empolgada com o curso, Laziane Lima, empreendedora da cidade de Lagoa do Piauí, fala das mudanças após as aulas. Existe sim uma desigualdade muito grande de gênero, a gente como mulher se sente muito prejudicada na questão partidária, na questão política mesmo. Mas a gente, como ser mulher, a gente não desiste, a gente vai à luta e a gente conseguiu aí enfrentar essa campanha com muita garra e com muita força. A gente vai à luta e com muita garra e com muita garra.